Atos dos Apóstolos capítulo 19 A terceira viagem missionária de Paulo Paulo prega o Evangelho em Éfeso, tumulto excitado por Demétrio. Enquanto Apolo estava na cidade de Corinto, Paulo viajou pelo interior da província da Ásia e chegou a Éfeso. Ali encontrou alguns cristãos e perguntou, Quando vocês creram, vocês receberam o Espírito Santo? Eles responderam, nós nem mesmo sabíamos que existe o Espírito Santo. Então, que tipo de batismo vocês receberam? Perguntou Paulo. O batismo de João Batista. Responderam. Então Paulo disse, João batizava aqueles que se arrependiam dos seus pecados. E também dizia ao povo de Israel que eles deviam crer naquele que havia de vir depois dele, isto é, em Jesus. Depois de ouvirem isso, aqueles homens foram batizados em nome do Senhor Jesus. Aí Paulo pôs as mãos sobre eles e o Espírito Santo veio sobre eles. Então, começaram a falar em línguas estranhas e a anunciar também a mensagem de Deus. Esses homens eram mais ou menos doze. Durante três meses, Paulo foi à sinagoga e falou com coragem ao povo. Ele conversava com eles e tentava convencê-los a respeito do reino de Deus. Mas alguns eram teimosos, não acreditavam e, em frente de todos, ainda falavam mal do caminho do Senhor. Então, Paulo abandonou a sinagoga, levando os cristãos consigo e começou a falar diariamente na escola de um homem chamado Tirano. Ele fez isso durante dois anos, até que todos os moradores da província da Ásia, tanto os judeus como os não-judeus, ouviram a mensagem do Senhor. Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo, Tanto que as pessoas pegavam lenços e aventais que ele usava e os levavam para os doentes tocarem. E quando estes tocavam neles, ficavam curados. E de outras pessoas saiam os espíritos maus. Alguns judeus, que andavam de um lugar para outro, expulsando espíritos maus, quiseram usar também o nome do Senhor Jesus para expulsar os espíritos maus, dizendo a eles, Pelo poder do nome de Jesus, o mesmo que Paulo anuncia, eu mando que vocês saiam. Os homens que faziam isso eram os sete filhos de um judeu chamado Seva, que era grande sacerdote. Mas certa vez, um espírito mau disse a eles, Eu conheço Jesus e sei quem é Paulo, mas vocês quem são? Então, o homem que estava dominado pelo espírito mau, os atacou e bateu neles com tanta violência, que eles fugiram daquela casa feridos e com as roupas rasgadas. E todos os que moravam em Éfeso, judeus e não judeus, souberam disso. Eles ficaram com muito medo e o nome do Senhor Jesus se tornou mais respeitado ainda. Então, muitos dos que creram vinham e confessavam publicamente as coisas más que haviam feito. E muitos daqueles que praticavam feitiçaria, ajuntaram os seus livros e os trouxeram para queimar diante de todos. Quando calcularam o preço dos livros queimados, o total chegou a cinquenta mil moedas de prata. Assim, de maneira poderosa, a mensagem do Senhor era anunciada e se espalhava cada vez mais. Depois desses acontecimentos, Paulo resolveu passar pelas províncias da Macedônia e da Acaia e ir até Jerusalém. Então, Paulo enviou para a Macedônia dois dos seus ajudantes, Timóteo e Erasto, mas ele ficou mais algum tempo na província da Ásia. Foi nessa ocasião que houve na cidade de Éfeso uma grande desordem por causa do caminho do Senhor. Um orives chamado Demétrio fazia pequenos modelos de prata do templo da deusa Diana e o seu negócio dava muito lucro aos que trabalhavam com ele. Então, ele chamou estes e outros da mesma profissão e disse, Meus amigos, vocês sabem que a nossa riqueza vem deste nosso ofício. Vocês mesmos podem ver e ouvir o que esse tal de Paulo está fazendo. Ele afirma que os deuses feitos por mãos humanas não são deuses de verdade e está conseguindo convencer muita gente, tanto daqui como de quase toda a província da Ásia. Assim, nós estamos correndo o perigo de ver o povo rejeitar o nosso negócio. E não é só isso, existe o perigo de o templo da grande deusa Diana não ficar valendo mais nada e também de ser destruída a grandeza dessa deusa adorada por todos na Ásia e no mundo inteiro. Quando a multidão ouviu isso, ficou furiosa e começou a gritar, Viva a grande Diana de Éfeso! E a confusão se espalhou por toda a cidade. A multidão agarrou Gaio e Aristarco, dois macedônios que viajavam com Paulo e os arrastou até o teatro. Paulo queria falar ao povo, mas os irmãos não deixaram. Alguns altos funcionários daquela província, que eram amigos de Paulo, mandaram a ele um recado, pedindo que não fosse ao teatro. Naquela altura dos acontecimentos, a multidão que se achava no teatro estava em completa desordem. Uns gritavam uma coisa e outros gritavam outra, pois a maioria nem sabia por que estava ali. Algumas pessoas ficaram pensando que Alexandre era o culpado, pois os judeus o obrigaram a ir e ficar lá na frente. Aí, Alexandre fez um sinal com a mão e tentou falar para se defender diante do povo. Mas quando perceberam que ele era judeu, ficaram gritando todos juntos a mesma coisa durante duas horas. Viva a grande Diana de Éfeso! Finalmente, o secretário da prefeitura da cidade conseguiu acalmar o povo. Ele disse o seguinte, Cidadãos de Éfeso, todos sabem que a nossa cidade é a guardadora do templo da grande Diana e da pedra sagrada que caiu do céu. Ninguém pode negar isso. Assim, fiquem calmos e não façam nada sem pensar bem. Vocês trouxeram aqui estes homens, mas eles não assaltaram o templo, nem ofenderam a nossa deusa. Se Demétrio e os seus ajudantes têm alguma acusação contra alguém, eles podem apresentar suas acusações no tribunal, pois para isso há dias certos de reunião e também existem os governadores. Porém, se vocês querem mais alguma coisa, isso será tratado na reunião do povo, convocada de acordo com a lei, pois corremos o risco de sermos acusados de revolta por causa do que está acontecendo hoje. Não há motivo para toda esta confusão e nós não poderíamos justificar tudo isso. Depois de dizer essas palavras, ele terminou a reunião.